Música Estamos aqui com o Bruno Menezes Vai fazer a luta principal do WFA11 Bruno, mais do que em casa, no bairro que você mora que você vai lutar, né? É, com certeza, aqui do ladinho, agora próximo aqui ao hotel E a expectativa é a melhor do que você Eu estou bastante ansioso para a luta Estou muito feliz pela organização da WFA11 E ter me convidado para dar a ver para o outro evento E que vou lutar, fazer a luta principal E pegar um adversário do exterior bastante diferente também Acredito que vai ser um jogo de artes marciais para você Mas não é um luta internacional Ele é brasileiro também, de São Paulo Tem uma carreira imensa de judício também aqui no Brasil Acredito que vai ser uma boa luta para todo mundo assistir aí Bastante empolgante e movimentado Então vai ter uma galera torcendo para você bastante aqui, né? Na porta de casa, né? Com certeza, vai estar minha família toda aí Meus amigos, meus alunos Então, meus vizinhos Então a escala mais de tudo vai aparecer com certeza aí Para estediá-los ali Eu moro fora há 8 anos Então, tive a oportunidade de lutar na minha cidade Lá, com todo mundo do meu lado E já lutei na série de lutos do meu adversário Todo mundo do lado dele Então, para fazer pelos dois lados Eu acho que para os dois atletas O mais importante é dentro do ringue O que está acontecendo ali dentro O que está acontecendo fora do ringue Mas, com certeza, é muito bom Para o seu amigo e família assistindo Mas, para mim, eu estou muito feliz Que vai ser ao vivo no Canal Combate Toda a minha família, com amigos Vão estar assistindo Que nunca tem oportunidade Para ser lá fora Então, para ser muito bom E, por estar aqui na Bahia É um lugar muito bonito Já voltei aqui para fazer jiu-jitsu em 2004 Nunca esqueço É um lugar muito bom Estou muito feliz Estou na Bahia Estou pelo WFE Sou brasileiro Nascido aqui Mas a minha carreira toda Foi nos Estados Unidos 16 anos nos Estados Unidos Fazer o primeiro lutar no Brasil Então, estou acostumado Com a comissão atlética Com muitos exames médicos E o WFE E eu acho que isso é seguro Com o atleta Com o proponente O WFE está adotando Esse novo sistema Eu acho que o meu entanto Parabéns Isso está mostrando Que o evento É muito sério Nunca estudei Fazer nenhum Devido no Brasil Então, meu É muito legal Estou muito feliz Estou sentindo Um povo muito Desonjado O evento é muito bom Quero agradecer A organização Do WNATO Do WFE Do WFE Por essa luta Ao mesmo Ao mesmo Diversário do Weneza Vai ser um espetáculo Do WFE Do WFE Boa Do WSM Do WFE Do Wifi Do Worm Do Wifi Do Wife Do Wife Do Wifi Do Wife Do Wifi